O programa Acima de Tudo Amor vive mostrando para vocês a diferença do que é tratar por amor. Tratar por amor é uma coisa que o dinheiro não compra, não existe dinheiro para comprar. Nós vamos gravar para vocês agora um depoimento de alguém que ajuda o Hospital do Amor há mais de 30 anos, mas com uma absoluta única certeza que é só por amor. Mas simplesmente eles chamam Zezé de Camargo, está ele aqui, Zezé agora e depois o Luciano, vocês vão ver nesse bloco. Por que eles fazem parte da família do Hospital do Amor? É uma coisa, uma história linda, a música que fala sobre amor é mais linda que qualquer outra história, mas acho que a nossa história, Zezé, é uma história que fala acima de todas as músicas. Se convergem, se convergem, com certeza. E mostra por que nós temos essa comunhão de alma, de valores, que quando você propõe uma história de fazer algo para ajudar a tratar as pessoas por amor, não tem dinheiro que compra o tempo e a condição de fazer essa oportunidade. Zezé, a história de Zezé de Camargo e Luciano é mais de 30 anos com o Hospital do Amor. Ninguém acredita que no auge, na hora que Zezé de Camargo fazia 40 shows em 30 dias, eles enxergando o Hospital do Amor pelo amor, eles conseguiram achar sempre uma data e sempre tiveram a forma mais expressiva de mostrar por que faziam questão de ajudar e comprometer e fazer, não só o problema, a condição financeira, mas o que significa para você fazer parte dessa família há mais de 30 anos. Nesses longos anos, vamos dizer assim, de carreira... Você não quer falar que é 30? Não, não, mas eu falo da carreira como um todo. A gente começou a ajudar o Hospital do Amor depois que a gente já estava em um certo tempo de sucesso, mesmo porque se a gente tentasse antes não ia conseguir nada, porque a gente não era ninguém ainda, mas então o nome era... Você só fazia música naquela época. Você só fazia música. E não existe nada melhor do que hoje mesmo uma... Eu estava visitando o pessoal da Ecopower, eu estava reformando o contrato com eles hoje, de garoto propaganda e de embaixador da Ecopower. E isso era uma promoção de eu fazer foto com 100 pessoas sorteadas por eles lá no escritório deles. E eu... Entre essas seis pessoas tinha uma menina de Rondônia. Ela veio e me abraçou, ela tem 20... Paciente? 20... 20 e 8 anos. Eu vi que ela tinha o problema porque ela estava com a cabeça, com um lenço na cabeça amarrada, uma menina jovem até. Ela me abraçou e me apertou e falou assim, eu fiquei muito tempo na sua ala lá no Hospital do Amor. Eu sou... Amanhã eu faço a minha última quimioterapia. Eu estou curada. Aí ela falou e começou a chorar na minha frente. Aí eu falei, olha, isso para mim é mais importante... Qualquer dinheiro... Cara, você ouvi isso de uma pessoa. Desculpa a emoção. Não tem dinheiro no mundo que pague. Assim, você está... Uma pessoa olhando os seus olhos e fala assim, eu estou curada. Ela, jovem, com 29 anos... E estava se tratando no seu pavilhão. Ela, exatamente. Ela falou assim, eu tive câncer de mama e o câncer ficou complicado. Então, se imagina uma mulher com 29 anos com câncer de mama, que geralmente é uma doença que ataca as mulheres de mais idade, né? Não é uma jovem. É fora da curva. É fora da curva. E aí eu fiquei muito emocionado quando ela falou isso para mim. Me abraçou e começou a chorar. E eu falei, caramba, eu fiz muito pouco. Porque, assim, a história do Hospital do Amor, ela é uma vitória sua, da sua família, da fundação que você criou. Ela é uma vitória do amor. Do amor. Mas nós, todos nós que participamos, que contribuímos, nós artistas, tudo que nós fizemos, para mim, ainda é pouco diante daquilo que nós recebemos em troca. Eu tenho hoje um cuidado muito grande na minha fazenda. Eu virei meio que defensor de animais. Não sou aqueles que não criei ONG nem nada. Não. Mas, assim, como as pessoas sabem que eu gosto, que eu cuido. Então, tem uma pessoa que salvou um cachorro lá. Por exemplo, estou com uma cachorrinha lá no Piauí. Um cara jogou um balde de água quente nela e ela ficou internada. Chama Chiquinha. Perdeu o pino. Não, e quase morreu. Ficou dez dias. Eu gastei dez dias. Ficou três meses na clínica. Eu gastei dez mil reais para salvar a vida dela. E ela é minha. Tenho que trazer ela lá para casa. Eu fiz um canil na minha fazenda. Então, só para você ter uma ideia, só mês passado eu peguei de uma cuidadora só dela. Eu levei cinco cachorros para casa. Então, já passaram por lá mais de 50 cachorros. Chama amor. Lá tem cachorro que não tem perna, tem cachorro que não tem orelha, que bicho comeu. Então, eu acho que a vida é importante para todos nós. Não é só a vida do ser humano que tem a importância. A vida do animal tem a importância igual. Então, a partir do momento que você aprende a lidar com a vida, nesse sentido de que ela é importante para qualquer animal, para qualquer ser vivo, você pode ter certeza. Eu falo isso com toda a certeza do mundo. A minha vida mudou completamente em termos de tudo, de trabalho, de felicidade. Quando eu comecei a pensar e a observar esses detalhes que passavam despercebidos por mim. Hoje eu vejo um cachorro na rua, eu quero saber, eu sigo o cachorro, vou saber se ele tem dono, se ele está gordo, se ele está magro, se ele está com fome. Isso acontece dia a dia na minha vida. É o nível de sensibilidade que na sua idade você está tendo de enxergar não só o próximo como a si mesmo, quer dizer, enxergar a pessoa como aqueles que não têm voz e que dependem de nós. Que dependem de nós, que dependem da nossa complacência. Por exemplo, eu tenho uma campanha que eu já falei com vários políticos, inclusive, para a gente acabar com o serviço de tração animal, os cavalos de carroça, na cidade. Você vê um cavalo... Você vai ter que fazer uma música para isso. Um cavalinho, você vê um cavalinho fraquinho, ele praticamente trata da família do cara. Às vezes ele não está aguentando arrastar a carroça e o cara está dando chicotada nele, fazendo ele fazer uma força, dá vontade de tomar o chicote e meter o chicote no cara. É, tem muita injustiça aí, Zezé. Muita injustiça. Que na realidade, pessoas como você, que é pessoa pública, que tem o carisma e o valor que você tem na carreira, você tem o direito de chamar a atenção de tudo aquilo que não está compatível com valores chamados de humanização. Nem para as pessoas, nem para os animais. Zezé de Camargo e Luciano representam uma história muito bonita na vida do Hospital do Amor e que nós vamos dividir esse carinho com vocês, entre o que vocês estão vendo, a disposição de mais de 30 anos na história do Hospital do Amor e agora no show, que não tem mais ingresso. Eu estou com uns 10 amigos esperando, querendo comprar e não tem preço, não acabou os ingressos. Não é bom no... Quantos anos de carreira, Zezé? De sucesso, 33 anos. 33 anos, não tem um ingresso para vender, para vocês terem uma ideia. Só amigos meus, amigos íntimos meus, tem 10 ligados, Zezé, e não tem ingresso para entrar. Não é lindo? Mas isso é a recompensa daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente criou esses anos todos e daquilo que a gente faz no dia hoje. Quando você... Aquilo que eu falei, a recompensa, ela vem, de repente você nem sabe por que você está recebendo aquela bênção. Aí você para um pouquinho para pensar lá atrás e você fala assim, nossa, mas eu fiz isso, fiz aquilo, fiz... Aí você começa a entender o porquê que coisas boas acontecem na vida da gente. As conquistas vêm e a gente começa a entender que é o cara lá de cima que está enxergando tudo o que você está fazendo aqui embaixo. Nós servimos a ele, Zezé de Camargo e Luciano mostram na vida, toda a vida e toda a carreira dele, que servir a Deus é você enxergar onde você pode melhorar a vida daquelas pessoas que estão na fila, que estão em sofrimento, que uns faltam comida, outros faltam casa, outros falta roupa, outros falta... Falta tudo. Mas você não tiver um projeto em Goiás que todo ano a gente entregava 24 casas para famílias carentes. Todo ano a gente construía 24 casas. Olha, nós ficaríamos aqui... Mas eu acho que, Zezé, que o exemplo que vocês dedicaram na vida de vocês, na carreira desses anos, hoje essa geração nova, ela tem que se guiar por isso. Eu me lembro quando o primeiro DVD que o Cristiano Araújo escreveu para mim uma dedicatória, ele falou que queria ser como vocês. Queria ser como Chitãozinho, Xororó e Zezé de Camargo e Luciano. E como Leandro e Leonardo. Ele escreveu os três. Eu quero fazer parte dessa família. Cristiano Araújo. Cristiano Araújo foi um gênero que nasceu e papai do céu precisava dele para cantar lá e levou, mas tinha a vontade de servir, Zezé, assim como vocês. O que o Estão do Amor está dizendo nesse programa é como é que você consegue ter uma comunhão de tantos valores por uma única concepção. Nós todos queremos servir a Deus. Eu, Zezé, Luciano... E se vir a Deus, eu vou falar uma coisa para você, sim. Muita gente pensa que se vir a Deus é você estar todo dia orando com a Bíblia embaixo do braço, todo dia dentro de uma igreja, tudo. Não, se vir a Deus está aqui no coração. Porque isso não é uma crítica. Isso é você fazer o bem sem olhar a quem. Aí, sim, quando você age com o coração e ajuda as pessoas, isso é servir a Deus. Servir a Deus não é apenas botar o joelho no chão e ficar... É claro que é muito importante a fé, tudo. É você pôr a mão na massa. É a atitude. É a pôr a mão na massa. A atitude é muito mais importante do que as palavras. Sim. Olha, vocês receberam agora uma contribuição de simplesmente Zezé de Camargo e agora nós vamos continuar com a outra contribuição do carinho e do amor do Luciano, que é a família que representa todo o valor do amor que o Hospital do Amor tem na música sertaneja. Todos querem ser como ele. Por acima de tudo o amor.